Música Sociedade Civil considera candidato Presidente da República e geração tuan saia o torba crime eleitoral. Diretor interino Fundação Maheim, a questão é a jornalista Cira quinta semana. Durante a campanha, o nosso confronto entre a Grupo Cira e a FATIN-FATIN, tambem candidato Cira, Hussi Gerasau Antuan, contar histórias com o barco de sua vida. Hussi, candidato Nais Anul Resinê-Nenê, e a geração, o Itabell Dian, e a geração tua nene é uma nainhada. Candidato Doutor Ramazorta, candidato General Lerre, depois Rogério Lobato, e candidato Cilutã. Então, o Itabell Dian, o Itabell Dian, evita a violência eleitoral durante a campanha. O Itabell Dian, o Itabell Dian, e conviveram em conta histórias, depois de Sukit Malu, e não avançaram eleitoral durante a liga. Terceira, depois, se torna o governo, se torna o problema. Se torna o problema do Nassau, o Lilio, o Pobre, o Sourou, se torna o local. Se torna o local, se torna o local. Quando a campanha, se torna a solução alternativa. Então, se torna a campanha, pode fazer o local, se torna o local. Agora, se torna a campanha, a FME observou, a FME monitorou, a região está acompanhando. E o contrário é o contrário.